Ele só pensava em curtir a vida sem medir as consequências. É uma boa pessoa, mas você precisa de ajuda. Só que a vida é cheia de surpresas. Você foi escolhido. Você tem o dom da família, o dom de curar. Quero que vá para o exterior. E o que espera que eu faça lá? Amanhã, ele vai descobrir o que de verdade importa. Nossa filha está muito doente. Ela tem câncer. Na Sessão da Tarde. Nossa filha está muito doente.